Bom dia a todos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse bracelete com cristais, miçangas de número 11. A rondela é de 4 por 3 milímetros e o fecho, como sempre, eu faço um fecho bem simples. Aí vai do gosto de vocês. Ele é bem prático para fazer, é um pouquinho complicado no início, mas quando vocês pegam o jeito, ele vai certinho, ok? Nós vamos precisar de rondel 4 por 3. Aqui eu usei duas cores diferentes, vocês podem fazer da mesma cor, vai do gosto de cada um. Eu usei miçangas de número 11. Essa aqui eu estou usando a da Miyuki, é a Duracote Galvanizada Silver. Eu usei agulha de número 10. A linha eu estou usando a Fireline, que é essa aqui. E o que mais? E o fecho? O fecho vai de cada um de vocês. Eu preferi usar esse, que é o bem simples. Ok? Ela é bem fácil de ser feita. Aqui ela fica parecendo uma folha. É bem gostoso e rápido de fazer. Ok? Então, vamos lá para o tutorial de hoje. Então, vamos início com cinco miçangas e um cristal. Levamos até o final. E aqui, nós damos dois notas. Um e dois, tudo bem? Corto essa ponta. Vou subir por duas miçangas. Aqui, vou pegar três miçangas de número 11. Subi por dois, pulo essa e desço por dois. Assim. Pego cinco miçangas. E um cristal na cor verde. Desço aqui. Tiro para ficar mais fácil. E entro aqui. Assim. Vou girar. Vou subir por duas miçangas. Vou pegar mais três miçangas. Pulo essa e entro pelas duas de cá. E puxo. Assim. Faremos novamente. Faremos novamente. Cinco miçangas. E uma na cor bege. Saímos por aqui e entramos aqui. Assim. Giro. Giro. Subo. Duas. aqui. Vou pegar mais três miçangas. Pulo essa e entro pelas duas. Ok? E assim vocês farão até o tamanho ideal do pulso de vocês. Desço. Desço. Subo. Giro. Subo por duas. Assim. Pego três. E desço por duas. E assim ela ficará. E vocês façam em torno de 17, 18 centímetros, até o tamanho ideal do pulso de vocês. Também vou terminar aqui e volto em seguida. Aqui eu terminei. Eu tenho o tamanho ideal do meu pulso. E aqui vamos colocar. Três miçangas e puxo pra cá. E aqui eu vou ter mais dez. Dois. Quatro. Seis. Oito. E dez. Ok? Aqui. Então, eu tenho três aqui e dez aqui. Eu vou sair com a linha aqui e vou entrar na primeira das dez miçangas que eu coloquei. e puxo. Vai ficar assim. Dessa forma. Aqui fizemos a primeira parte do fecho. Eu vou colocar três miçangas. Eu vou separar. Vou pegar mais cinco. Veja. Tenho três. Tenho cinco. E mais um desse. Vou puxar essas três para cá. Eu venho aqui. Venho aqui. Dessa forma. E aqui nós vamos entrar na primeira. Nessa de cá. Tô tentando fazer de um jeito que fique fácil pra vocês. Ok? Então, assim. Aqui ele está. Eu vou virar. Apertando bem. Colocamos ela por dentro. Vou passar por duas. Um, dois. Tem que contar por essa aqui, desculpa. Passo por duas. Aqui. sempre apertando bem para que não apareça minha vou pegar mais três eu vou pular essa e desço pelas duas que estão aqui eu coloco cinco miçangas em uma vez até o final assim e entrou aqui pela primeira dessa forma e aqui eu vou subir duas essas duas eu vou vir aqui eu vou entrar por essa eu não desculpa vou pegar uma miçanga eu entro aqui eu puxo eu pego mais uma missão e desço pelas duas que é que estão e aí apertamos bem e e fazemos novamente vamos pegar cinco miçangas e uma no tom bege Entro aqui, assim, vou subir por duas, tentando fazer bem devagar para que vocês consigam me acompanhar, pego três, pulo essa e desço por duas, assim, puxo bem, vou pegar cinco miçangas e uma no tom verde, então aqui eu tenho cinco miçangas e uma verde, eu levo até o final, aqui, entro por essa, assim, vou descer duas miçangas, veja que eu saí aqui e vou descer por duas, vou subir um pouco assim fica mais fácil, desço por duas, assim, pego uma miçanga, entro pelas três que aqui estão e eu entro pela do centro, pego mais uma miçanga, pulo essa e subo essas duas que aqui estão, assim, e esse vai ser o passo a passo até o final, ok? Então, vocês terminem, eu também vou terminar a minha e volto em seguida com vocês, caso vocês não entenderam, voltem o vídeo, ok? Voltem o vídeo que às vezes é um pouco complicado, mas assistindo uma ou duas vezes mais, não fica tão complicado, ok? Então, eu vou terminar a minha e volto em seguida com vocês, até já. Aqui, aqui ela já está quase pronta, eu vou fazer a última com vocês. 5 miçangas e uma no tom bege, entro. Três de número 11, passo por duas. Vou pegar três miçangas. Aliás, quatro, porque nós vamos juntar aqui, vou pegar o fecho. Vou pegar mais quatro de número 11 e entro aqui. Assim. Vamos voltar. Aqui eu vou colocar. Uma de número 11. Subo por todas elas novamente. aqui. Aqui. aqui eu vou passar por três. três miçangas. E aqui nós vamos juntar. Então, eu vou pegar mais três miçangas e aqui o ponto de cima para baixo, uma, duas e três. aqui. Aqui. Aqui eu vou dar dois notas, antes de passar pelo lobster, pelo fecho. Aperto bem, passo pelo fecho. Aperto bem, passo pelo fecho. Aperto bem. Aperto. Aperto. Como vocês sabem, eu gosto de queimar essa pontinha, pois ela forma uma bolinha e fica difícil de escorregar. aqui está o bracelete. E aqui está o bracelete. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Aperto bem. E aí